Por tudo, graças. Este projeto musical mostra matizes da alma humana. Onde a capacidade de amar, criar, transformar e qualificar a vida se fazem presentes na expressividade poética e sonora de Paulo Renato. As composições trazem o tom brasileiro com latinidade. Canções, milongas, candombes e chacareiras. Por essas influências surge uma estética sonora, o Portunhês. Uma MPB hispânica. Por tudo, graças. Proporciona reflexão, sentir. E uma deliciosa sensação de gratidão e alegria pela existência. Quem olha dentro de si Vê um outro continente Na pele, em mares sem fim Que só existem na gente E em cada porto procura Qual a razão de estar vivo Mas quanto mais se pergunta Deus entende o motivo Pois um se adivinha no espelho Pois um se mede por outras O outro por sentimentos Um se adivinha no espelho Nas rugas que vão crescendo Um outro está no silêncio Um se adivinha no espelho Um se adivinha no espelho Quem olha dentro de si Enxerga o mundo do avesso Compreende que não há fim No que não teve começo Descobre que o seu destino Descobre que o seu destino É se perder sem saída Nesse humano agirindo Aqui chamamos de fim O tempo que corre embora Não é o que corre por dentro Pois um se mede por horas O outro por sentimentos O tempo que corre fora Não é o que corre por dentro Pois um se mede por horas O outro por sentimentos O outro por sentimentos Compreende que o seu destino